Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e desafio hoje é... X1 X1 galera, então vai ser ó... Qual teu time? Fala pra rapaziada aí... Inter Miami Inter Miami É... Meu time é Flamengo Flamengo e Palmeiras galera, beleza? Então vamos lá? Vai ter show de que? Lambreta, caneta, ele só pra galera ver? Vai! Então vambora, vambora começar então! Música 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 Ai, que bolacha! Ai, que bolacha! Vamos lá. Aguardem, eu vou ver o ovo da raça Tchau, tchau